Cavaquinho, caixa de oito aqui, pau ferro, beleza? Braço e cedro. Esse cavaquinho eu vou estar vendendo ele baratinho aqui, porque teve uma falha aqui do luxueiro, beleza? Pode verificar aqui, tá um pouquinho torto a parte da boca aqui adesivada, beleza? Então a gente vai estar fazendo um desconto pra você nesse cavaquinho aqui, legal? Então é o seguinte, se liga no som desse cavaquinho que vale a pena você estar comprando, hein? Não vá pela parece aí. Pode comprar pelo Mercado Livre, esse cavaquinho aqui, legal. Vai que vai!